O LIVRO O ASCO INTRUSO O LIVRO O ASCO INTRUSO O LIVRO O ASCO INTRUSO O ASCO INTRUSO Saudações amigos, paramos anteriormente na página 108 do livro O ASCO INTRUSO. Estamos quase acabando, estamos na página 108 e o livro termina na página 115. No final farei um breve resumo dos principais pontos abordados nesse livro. PERRUNTA O que pode ser entendido como chips passíveis de serem anulados por passos magnéticos, como anteriormente foi mencionado? RAMATIS Alguns obsessores colocam os engenhos em áreas fáceis de serem localizados, junto à pele numa ação similar à epidermoplasia. DERMOPLASTIA Ou algum tipo de enxerto. Ficando o aparelho ao alcance de passos magnéticos, que funcionam como restauradores das condições ideais do paciente obsedado, anulando a ação do chip. Os passos assim tem o caráter também de uma DERMOPLASTIA ETÉREA. DERMOPLASTIA Cirurgia de recuperação em alguns pontos do corpo etéreo, equivalente a DERMOPLASTIA. PERRUNTA DERMOPLASTIA DERMOPLASTIA Lembrando que além dos 7 principais chakras, cada encarnado tem dezenas de outros médios e centenas de pequenas chakras espalhadas pelo duplo etéreo. PERRUNTA Os tratamentos e cirurgias para a retirada desses chips podem ser feitos pela apometria? A matiz é um caminho viável. Entretanto, desejo lembrar que qualquer tratamento espiritual conduzido na Terra, sejam tratamentos tradicionais em centros espíritas e espiritualistas com passos magnéticos, ou mesmo a apometria, precisam contar com médias realmente preparadas. PERRUNTA Temos visto inúmeros casos na prática em que indivíduos compram material didático sobre o assunto, interpretam a sua maneira e começam a aplicar sem qualquer base de conhecimento para tal. PERRUNTA Inclusive sem o tão necessário suporte espiritual e proteção em torno do local onde se desenvolve o tratamento. PERRUNTA Esse tipo de problema ocorre muito com o reiki, que requer muito estudo e trabalho com vibrações sobre chakras, mas que por algumas vezes está sendo conduzido por indivíduos que são verdadeiros curiosos sobre o assunto. PERRUNTA O resultado de inconsequências necessárias é a reciprocidade energética entre aplicadores e pacientes, de modo que alguns deles recebem a carga energética nem sempre saudável do outro. PERRUNTA Em geral, o aplicador é mais atingido, surgindo doenças como câncer, por sérios desequilíbrios energéticos e emocionais de longa duração e de difícil tratamento. PERRUNTA Pergunta Poderia esclarecer um pouco mais sobre a reciprocidade energética que ocorre quando o aplicador de passas sobre os chakras o faz sem os devidos cuidados de conhecimento? PERRUNTA Ramatiz Pergunta PERRUNTA Entre o aplicador do passo e o paciente. PERRUNTA Porém, com um detalhe importante, a swastika vai do aplicador para o paciente no sentido horário, mas volta do paciente para o aplicador no fluxo anti-horário, na forma negativa, denominada de swastika, que é a forma da destruição e do padecimento físico. PERRUNTA Foi inclusive o que ocorreu com os nazistas, que usaram a swastika conhecendo a força do símbolo, mas de forma errada, a swastika porque trouxe mortes em larga escala e sofrimento em todo o planeta. PERRUNTA Dessa forma, o trabalho sobre as chakras, bem como o uso da swastika, existe grande conhecimento mediúnico, equilíbrio físico e emocional, proteção e vigilância espiritual no ambiente. PERRUNTA 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 Pergunta Mas os próprios médios ou dirigentes das sessões não são capazes de distinguir aqueles que estão momentaneamente impedidos de aplicar os tratamentos? PERRUNTA PERRUNTA Pergunta Pouca ou nenhuma concentração quanto à aproximação de entidades obsessoras, entre outras questões de suma importância para o bom desempenho da mediunidade. PERRUNTA Se o médium não estuda, restringindo-se apenas a participar de sessões, ele não terá condições de avaliar nem mesmo sua situação, quanto mais de outros que ali comparecem. PERRUNTA Tudo isso significa que não é todo lugar que pode aplicar certos tratamentos espirituais? PERRUNTA De todas as doenças? Evidentemente que não. Por isso, existem as especialidades médicas, tanto em termos de profissionais, quanto no que diz respeito às instituições. O tratamento espiritual funciona da mesma forma. Certos casos podem ser tratados com simples passos em instituições cardecistas. PERRUNTA Outros casos que envolvem a presença de larvas em centros que exigem trabalho mais pesado, com grande presença de médiums, outros em centros especializados em apometria, outros na Umbanda e assim por diante. PERRUNTA É preciso entender que alguns centros são ambulatoriais, outros são clínicas de cirurgia etérea, enquanto outros, verdadeiras CTIs para retirada de cargas vibratórias mais densas. PERRUNTA Sua observação anterior a respeito do estado de ânimo ou de saúde do médium dá a entender que isso precisa obedecer a certos cuidados. PERRUNTA Amatiz É evidente que muitos médiums tornam-se obcecados pelo trabalho espiritual em qualquer circunstância, pensando em estarem auxiliando. PERRUNTA Por analogia, em a mesma situação, um médico com forte gripe e febre que é chamado a realizar uma operação, além de não trabalhar devidamente, PERRUNTA O paciente, fruto de seu estado, faz risco de cometer sérios erros. E ainda pode piorar em relação ao seu quadro clínico, mesmo contaminar o paciente. O desastre seria total. PERRUNTA O médium, quando se encontra enfraquecido fisicamente, deve evitar o trabalho nessa ação. O seu ectoplasma não será de boa qualidade, além do que estará perigosamente receptivo às influências que partem do paciente. PERRUNTA Será uma troca de fluídos, um manifesto teor de vibrações inadequadas. PERRUNTA A espiritualidade protege os médiums. PERRUNTA Mas tudo tem um limite, cabendo uma ação conjunta entre o médium e o seu guia. Cada um faz sua parte. O médium tem o dever de se resguardar para trabalhar em melhores condições, tendo parcimônio em seus atos, fora ou dentro das sessões. PERRUNTA Sem excessos e atitudes que possam comprometer física e espiritualmente. PERRUNTA É sabido sobre as manifestações da bipolaridade e, sendo assim, cabe perguntar se existem também Chips colocados por entidades de luz com o objetivo de cura. PERRUNTA A matiz O Chips é de consistência denso etérea e, no caso visto anteriormente, um instrumento grosseiro utilizado por entidades espirituais ignorantes que objetivam o controle do obsediado. PERRUNTA A antítese dos Chips dessa natureza é o livre arbítrio. Livre, como o seu nome diz, porém aprimorado pela evolução do espírito. PERRUNTA Portanto, no lugar do Chips, a espiritualidade consciente e consequente emana primordialmente luz aos encarnados. A luz contém as informações que subsidiam as decisões do livre arbítrio e tomando decisões voltadas para o amor, a caridade e o progresso do espírito. PERRUNTA O homem cura suas patologias pelo próprio mérito e sabedoria, sem necessidade de intromissões da espiritualidade em sua liberdade de escolha. PERRUNTA Sua resposta inclui a palavra primordialmente, então é possível a existência do Chips de cura? PERRUNTA A matiz, os homens são curiosos. Gostaria que tivessem também bastante curiosidade sobre os termos e os caminhos da evolução do espírito. A resposta é sim, é possível a utilização de Chips de cura. São de tamanho reduzido e muito mais sutis, mas aplicados apenas com o consentimento do espírito que está sendo tratado. PERRUNTA Esse é o motivo, muitas vezes, que leva alguns pacientes que se encontram em coma há anos ou sofrendo de algum tipo de surdez, cegueira, paralisia ou outra deficiência física, voltar a um estado normal, recobrando as funções vitais. PERRUNTA Tudo também depende do mérito do paciente, e os Chips são colocados no duplo etélico durante as cirurgias espirituais, como se fossem marca-passos. PERRUNTA Mas repito, tudo depende do mérito do beneficiado. PERRUNTA O que se pode ver, então, é que o vampirismo assume inúmeras ficções. PERRUNTA Considerarmos que pode ser direto, como o obsessor, absorvendo energias do obsediado, como também indireto, à distância, com o obsessor, resgatando energeticamente sua vítima. PERRUNTA E também não ocorre somente entre obsessor e vítima encarnados, mas também entre protagonistas desencarnados, pois é muito comum falanges de um braz ficarem esperando a morte física de espíritos, voltados para o mal, para sugar-lhes a energia no momento do desencarno. PERRUNTA São aqueles casos de indivíduos que, durante a vida, desempenharam papéis negativos na sociedade, mesmo praticantes de suicídios, que são sorvidos energeticamente ao extremo, de modo que ficam completamente inativos logo após a ação dos falanges obsessores. PERRUNTA Trata-se de um sofrimento terrível que deixa o espírito recém-desencarnado à mercê de grupos dos umbrais inferiores, podendo inclusive ser escravizado ou ser usado como agente de magias negras, aumentando-lhe a carga karmática. PERRUNTA Nesses casos, como o espírito pode ser salvo? PERRUNTA Ramatiz Pelo desenvolvimento da consciência cósmica, só o próprio espírito poderá solicitar e aceitar o socorro para ser retirado da situação. Com a ajuda dos grupos de auxílio fraterno que partem dos planos de luz e, por essa razão, é imperativo que os homens não se preocupem apenas com o que ocorrerá com eles após a morte, mas também com o que fazem durante a vida material. O comportamento honesto é decisivo para a futura vida espiritual. PERRUNTA Gostaria agora de fazer algumas perguntas sobre seu método de transmissão de ideias. Por que seus livros são formados com perguntas e respostas e não textos corridos? Ramatiz Para dar chance às dúvidas, o texto corrido teria o aspecto de certa imposição sobre temas tão polêmicos, como os que são tratados aqui. A função da espiritualidade é esclarecer, mas também permitir que as dúvidas aflorem, pois os homens, ao construir suas questões, refletem sobre suas existências e seus respectivos comportamentos. Além disso, muitas vezes, os encarnados não sabem nem o que perguntar e, pelo tipo de questionamento apresentado, posso perceber outras dúvidas latentes, dando respostas no sentido de que essas dúvidas sejam levantadas, como fruto de meditação e desenvolvimento do raciocínio. Pergunta Percebe-se grande preocupação de sua parte no sentido de mostrar o lado fatalista do espiritualismo? Ramatiz O fatalismo, no caso, não é a difusão do pessimismo, mas a realidade daqueles que habitam em mundos de provas, convivendo com atuações malignas dos arquitetos das trevas, que defendem estilos ardilosos. Torna sinistra aos homens não somente vislumbrar o amor, mas também conhecer o desamor que os ameaça de maneira contínua, podendo, desse modo, defender-se das tentações que emergem dos umbrais inferiores e dos obsessores. A pureza do espírito pode conduzir-los à inocência frente aos perigos, tornando-os vulneráveis à maldade. Porém, se conhecerem como a maldade se comporta, terão maiores condições de desprezá-la e de se defender, o que os faz fortes para a vida na senda da evolução. Além disso, aquele que abraça o espiritualismo precisa estar ciente de que não está apenas sendo conduzido pelo sopro divino, tornando-se passivo frente à religiosidade. Pois a religião é, antes de tudo, a ação determinada na busca da evolução do espírito. O espiritualista verdadeiro é aquele que passou a entender sobre seus deveres perante a própria evolução, trabalhando incansavelmente e disciplinadamente pela remissão de seus carmas, compreendendo que somente ele poderá fazer isso. Pergunta Outro aspecto interessante é seu linguajar, que em cada livro utiliza palavras diferentes sobre o mesmo tema, enquadrando-os em religiões diferentes. Ramatiz Esse é um dos passos para mostrar que muitos problemas abordados por várias seitas e religiões são similares ou idênticos, mudando apenas a nomenclatura. Trata-se, portanto, de uma questão de dialética e de incentivo à heurística. É um caminho para unir as religiões em torno de um mesmo objetivo, caminhar em direção a Deus. Então é isso, amigos, paramos na página 112. No próximo vídeo continuaremos no capítulo 6, em futuro possível, na página 113. Estamos quase acabando, hein? Namastê, muitas para todos e até a próxima. Tchau.